Olá a todos do YouTube, a todos amigos, amigas, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos. Gente, eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, porque eu sempre tô falando das cascas das pedras, porque quando a gente garimpa, quando a gente sai à procura de pedra, e a gente tá procurando algo especial, mas muitas das vezes você não vê o que tem dentro da pedra, porque ela vem coberta, como essa aqui ó, ela vem coberta de casca, e você vai catar a pedra assim, você fala, ai, o que será que tem dentro dessa pedra, quantas vezes, gente, eu não pulei uma pedra dessas, daquelas grandes mesmo, aquelas enormes, e eu falava assim, uma pedra tão bonita, e eu tinha ela por jasper, jade, jader não, jasper mesmo, jasper amarela, jasper marrom, porque a casca dela, às vezes tem até cinza, gente, e a gente fica aí trocando, eu assim achava que era uma jasper, né, e aí depois eu fui descobrindo com o tempo que nem tudo que reluz é ouro, né, e aí eu fui, eu saía, eu queria saber mais sobre elas, porque eu sempre achei elas bonitas, e aqui eu peguei só pedaço pequeno, só peguei essa aqui ó, essa aqui pra vocês verem, é, vê gente, pra vocês, tá vendo ó, olha o tamanho dessa pedra, eu dei um pouquinho de zoom, né, vocês estão vendo aí, aqui, e é uma pedra pesada, olha, e quando eu achei ela, foi amor primeira vista, pelo formato dela, pelo formato, pela coloração, né, a coloração dela, e eu vou molhar ela pra vocês verem, aí ela vai ficar brilhante, ó, ela vai ficar brilhante, mas ela não tem nem um pedaço de cascado, nem um pedaço partido, aí eu peguei pelo formato ou peguei pelo que tem dentro, o conteúdo que tem dentro, claro que o formato dela não deixa de ser interessante, bonita, bem formada, mas não foi por isso que eu peguei ela não, gente, eu peguei ela pela, pela beleza dela, pela beleza dela, pela, o que ela tem dentro, porque eu já sei, mesmo que ela não esteja quebrada, eu sei o que essa pedra tem dentro, e ela tem cores lindas, maravilhosas, gente, eu tenho, sem mentira nenhuma, eu acho que eu tenho meio saco ali, mais daqueles grandes, dessa pedra, e as cascas são variadas, é só começar a aprender, e o que ela tem dentro, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, que muitas vezes vocês não acreditam, vou mostrar uma, ela tá seca, ó, ó, olha o formato dela, ó, mas você já vira o ponto dali que ela tá quebrada, essa tá quebrada, e olha o que que ela é. Tá vendo, gente? Olha. E ela tem um pouco de água, tá, né? E aqui pra vocês verem, ó, ela não vai dar coloração pela casca, né, gente? Pela casca, é uma, uma casca grossa, mas ela tem um pouco de calcedônia, né? Olha lá, ó, um pouquinho de calcedônia ali. Então, vocês já sabem que é uma pedra, né, muito bonita. É uma pedra que... Pra vocês tá vendo aí, gente, ó. Olha a casca que interessante. E olha. Então, essa é mais uma, gente. Vou mostrar uma outra pra vocês verem. Que... Aqui, ó, o mesmo formato de casca, ó. Só que essa tá quebrada já, um pedaço, né? E olha aí, gente. Olha, né? Pra vocês tá vendo. Desculpa lá, gente, da toalha, ele tá dobrado ali. Olha lá. Já você está vendo. Aqui, ó. Muito bonita, né, gente? Olha. Essa tem até um pouquinho de cristais, de brilhos. Olha. Olha que linda. Tá vendo, gente? O que tem por dentro dela? Então, não despreze. Não despreze, ó. Não despreze que tem coisas boas dentro. E vou mostrar uma outra. Vou mostrar uma outra. Olha a casca dela. Acho que dá até pra trazer mais um pouquinho pra cá. Pra mostrar. Olha aqui. Aqui. Dei mais um pouquinho de zoom pra vocês tá vendo direito. Olha aqui. Cada um tem o seu formato, gente. Aqui, com a transparência, dá pra ver um pouquinho já do que tem lá dentro. E ela já quer soltar o brilho pra fora, ó. Olha. Pelos vão assim que tem, né? Ela já quer soltar algo pra fora, ó. E você já percebe que algo de importante tem dentro delas. Então, gente, pode ir por mim. Eu tô falando, não tô mentindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha ela lá dentro. Olha lá. Olha soltando. E ela tem roxo, gente. Olha. Ela tem roxo que quer sair de lá de dentro, ó. Olha. Tá vendo, gente? Tipo uma fumacinha, ó. Olha lá. Olha. É um raio de roxo que tem lá dentro, uva. Então, essa pedra, ela é muito bonita dentro. Ela tá com casca. Ela tá com casca. Não dá pra ter alguns lugares, alguns vazões, só que sai um pouco de raio dentro dela. Mas, dá pra vocês verem que ela tem algo muito chique dentro dela, dessa pedra. Cores lindas. Cores lindas. É só tirar a casca, né, gente? Pra quem quer trabalhar aí. Vou mostrar uma outra aqui. Né? Vou mostrar. Aqui tem várias, gente. Eu tenho que correr pra não ficar comprido o vídeo. Já tá comprido, né? Aí, gente. Olha aqui pra vocês verem. A casca. O mesmo tipo de casca, ó. Mesmo tipo. Olha. Cada um tem um formato, gente. Muito brilho. Muita beleza. Aqui também tem um negocinho roxo, ó. E olha. Tá vendo, gente? Talvez ela nem dê... Olha lá. Uma coloração bonita, porque... É uma calcedônia, gente. Essas pedras aqui, elas não são cornalina. Todas elas são calcedônia. E são ágata. A maioria tem a marca dentro, ó. A marca dentro. Se elas não tiver a marca fora, tem que prestar muita atenção. Mas se elas não tiver a marca fora, elas têm a marca dentro. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Quando eu falo pra vocês... Pedras que, às vezes, muita gente não cata. Não cata, porque fala assim... Ah, imagina. Não tem nada, ó. Olha. E muita gente até fala, né? Pela casca, assim. Fala assim... Olha, isso aqui é uma... Uma jasper, né? Então, gente, eu vou... Se eu for mostrar aqui, eu vou dar uma corrida aqui pra encerrar. Vou molhar elas. Pra vocês verem, porque são muitos. Ainda que eu peguei só um pouquinho pra vocês tá vendo aqui. Sabe, gente? E... Aí, não tem como, né? Não tem como. O vídeo fica comprido. Eu sei que, judia de vocês, que... Né? Muita gente aí não tem paciência, né? É só pra quem gosta de pedra mesmo, ou quer aprender, né? A maioria já sabe, com certeza. Olha aí. Os formatos. Então, gente. É... Olha aqui. Olha esse formato. Pra vocês verem. Pra quando vocês chegarem na natureza e verem uma pedra assim, ó. Ó a marca. Essa tem a marca, ó. Tá vendo, gente? Olha essa aqui. Eu vou pegar essa aqui. Acho que eu vou encerrar com essa aqui. Olha essa aqui. Olha. Elas são mais ou menos assim, gente. Umas já sai mostrando logo de imediato aqui, que é uma ágata. Outras se escondem por baixo da casca. Mas não deixa de ser uma ágata. Uma calcedônia, né? Uma rica calcedônia. E a calcedônia, ela parece um cinzentado, né? Assim, ó. Mas ela engana. Aí a pessoa fala, mas só essa cor. Onde que ela tem coloração? E ela... Quando você joga ela assim, ó. Olha. Olha. Olha aqui, gente. Ela joga a cor dela, ó. Olha lá. Tá vendo, gente? E elas são lindas, 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 lindas mesmo, sabe? É umas pedras que eu recomendo pra vocês tá catando aí. Que muita gente não cata, ó. Essa é uma calcedônia. Todas elas são calcedônia. Todas elas. Então, gente. Se alguém, né? Não sabia. Né? Não tô falando aí. As pessoas que garimpam há muito tempo. Né? Que já sabem. E olha aqui, ó. Que rica a calcedônia, ó. Pra quem gosta de trabalhar aí, né? E... Com as pedras, né? Essas pedras que elas soltam uns brilhos muito lindos. E elas são super coloridas. Ela vai do roxo a todas as cores quase. É um arco-íris, né? E aí essas calcedônias são ricas, gente. Eu vou encerrar aqui porque são muitas. Eu tenho... Eu trouxe aqui várias, né? Várias pedras, ó. Pra vocês verem, ó. A calcedônia. Ela é muito rica, ó. Aqui tem uva também. Aqui, ó. E você logo já capita onde ela tem. Que ela solta alguma coisa, né? E... A gente vai aprendendo, gente. Olha lá dentro dela. Olha o interessante dela lá dentro. Dessa calcedônia, ó. Olha que rica, gente. Eu não sei se ela vai fazer alguma coisa aqui. Porque ela tem casca. Ela tem casca. Então, provavelmente... Ela não vai fazer muita coisa, ó. Porque ela tem casca, gente. Mas ela tá mostrando algo ali dentro dela, ó. Olha lá. Olha que interessante, gente. E esse aqui é raio de uva. Aquele rocheiro.